Olá, hoje vamos conversar sobre o bicho mineiro do cafeiro. Na verdade, ele é chamado de bicho mineiro, não é porque ocorre só em Minas Gerais. O bicho mineiro, ele ocorre em todas as regiões produtoras de café, com maior ou menor incidência. Aqui no sul de Minas, a incidência do bicho mineiro é bem menor do que as regiões quentes, como o Cerrado Mineiro ou mesmo o sudoeste da Bahia. O bicho mineiro, ele causa uma grande desfolia no cafeiro, se não manejado adequadamente. Para as condições do sul de Minas, nós temos um controle biológico natural muito importante. Por quê? Nós temos muitas matas próximas aos cafezais e com isso muitos ninhos de predadores, principalmente as viespredadores, que têm uma eficiência muito grande na predação do bicho mineiro. É importante também que o produtor observa o nível de dano da praga, ou seja, acima de 30% de folhas com a mina do bicho mineiro, pode causar um prejuízo à sua produção de café. Ele tem que estar atento se há necessidade de se fazer um controle químico, ou se conseguindo manejar a própria lavoura através da atração dos inimigos naturais, parasitóides e predadores, você consegue manter a população abaixo do nível que cause prejuízo ao seu cafezal. Então o produtor tem que estar atento às minas que ocorrem nas folhas do cafeiro e principalmente à desfolha, porque se a folha cai, aí você prejudica muito a fotossíntese do cafeiro e com isso prejudica muito a sua produção. Mas se não ocorre uma grande desfolha, não tem problema alguma praga na planta que não esteja causando prejuízo ao cafeicultor. Observe atentamente a quantidade de bicho mineiro e se está ou não ocorrendo desfolha. É importante também pensar naquelas cultivares que têm uma tolerância grande ao bicho mineiro, e principalmente observar a região onde está se produzindo o café. Regiões de clima quente, onde favorece muito o bicho mineiro, esteja atento à grande infestação dessa praga. Regiões de clima mais ameno, como o sul de Minas, não temos tanto problema como o bicho mineiro, mas o cafeicultor tem que estar atento com o nível populacional e principalmente com a desfolha que ele pode causar aos seus cafezais. Para quem quiser maiores informações de uma maneira bem prática, nós temos uma cartilha que fala sobre o manejo do bicho mineiro do cafeiro. Ela está disponível no site da Epanig, www.epanig.br.publicações. Você pode baixar e é gratuito. E também estamos à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Meu nome é Rogério Antônio Silva, e-mail rogerysilva.epanig.br.